Tô com minha querida Lenora aqui, que está à frente de um lugar tão cheio de energia, tão incrível, né? Que é a Rede Feminina de Combate ao Câncer, que é um lugar onde a gente tá sempre divulgando um trabalho. Fui lá pessoalmente, me emociono sempre que vou, é realmente um lugar que me traz uma emoção muito forte. E vocês estão sempre trazendo ações para beneficiar as pessoas que fazem a Rede Feminina de Combate ao Câncer, e que vocês assistem também, né? E agora, Lenora, Lenora Campelo, maravilhosa, estão com essa ação que é o diagnóstico precoce. Conta pra gente. Há quatro anos que nós estamos empreendendo no diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. A Rede Feminina, nós já tínhamos construído a Casa de Apoio à Criança com Câncer, nós já tínhamos reformado as enfermarias do Hospital São Marcos, nós já tínhamos reformado o espaço que nós temos dentro do hospital, mas a gente sentia necessidade de fazer uma ação junto ao paciente que fosse direcionada para a doença mesmo. E aí nós resolvemos investir no diagnóstico precoce. O que é que nós observamos? Que as crianças quando chegam até a Rede Feminina, elas já chegam com o câncer tão avançado, que muitas vezes a gente vai trabalhar para ela ter uma morte digna, um tratamento menos sofrido, ou para escapar, mas já ficando com uma sequela. Então nós precisávamos atacar esse outro lado da doença, que era diagnosticar precocemente o câncer nessas crianças. Porque quando o câncer é diagnosticado precocemente, as chances de cura chegam a 70%. E aí o tratamento é menos sofrido, é menos tempo que a criança leva no hospital, então é menos traumático tanto para a criança, como para o adolescente, como para o cuidador. Nossa, gente, nossa, realmente é forte, é muito forte. Quem vivencia o dia a dia da Rede Feminina são pessoas diferenciadas, né, Leonora? Parabéns. E parabéns a todos que fazem a Rede Feminina, realmente são pessoas assim iluminadas. Mas conta para a gente como vai funcionar essa ação, como que vocês vão trabalhar para fazer esse diagnóstico precoce para as pessoas que estão nos acompanhando chegar até vocês. Pronto. A criança, o grande diferencial desse nosso processo é porque a criança, os sintomas que a criança tem na infância são os mesmos sintomas do câncer infanto-juvenil. É uma mancha roxa, é um sangramento na gengiva, é uma garganta inflamada. Então tudo isso pode ser o sintoma de uma gripe, de uma garganta... Que se confunde com qualquer outra patologia. Que se confunde com os sintomas de uma leucemia. Entendi. Então daí o nosso cuidado é chamar a atenção para isso. Então para o pessoal da saúde básica da família, para o dentista, para o fisioterapeuta, para aquele médico que atende primeiro a criança, para a professora na sala de aula, porque os sintomas aparecem. Então muitas vezes o que acontece é um retardo nesse diagnóstico, porque vai tratando como se fosse uma gripe, como se fosse uma garganta inflamada. E aí quando o médico vai chamar a atenção que pode ser um câncer, o câncer já está instalado na criança. E aí muitas vezes já é tardio. Já vai ser um tratamento muito mais longo, um tratamento muito mais sofrido, muito mais dolorido. Então o objetivo do nosso projeto Diagnóstico Precoce é chamar a atenção para essas pessoas que primeiro têm contato com a criança quando ele aparece algum sintoma. Porque o nosso organismo, ele dá sintomas, ele mostra. Ele mostra, né? A gente não pode se contar que o corpo fala. A gente precisa ter cuidado com essa fala que o corpo mostra. Às vezes uma mancha no corpo pode ser o sinal, ela sozinha, isolada, não. Mas ela já pode ser um indício de uma leucemia. E aí vai para o hotel, não, foi uma pancada que a criança levou. Aí passa um remedinho, aí começa a sentir uma dor. Não, aí vamos ver, passa o antibiótico, a garganta inflamou. É aquela febre persistente que não passa. Que vai e que volta. Então assim, a gente quer mostrar que é importante para o médico, para essa pessoa lá da saúde da família, que ele investigue. É tão fácil, um exame muito simples que pode ajudar nesse sentido. É o exame de sangue. O exame de sangue, né? A solicitação do exame de sangue. Então assim, é uma coisa que está ao nosso alcance. Entendi. E como que os médicos podem pedir esse apoio a vocês? Nós estamos formando turma já no quarto ano. Nós já formamos mais de 700 profissionais da área da saúde, da saúde básica, da educação básica. A gente também está nas escolas com os professores, com as mães, para elas não se contentarem com aquele primeiro diagnóstico que é dado. Não, é a garganta inflamada, é um gânglio, é uma íngua. Então a gente já está também formando essas pessoas. E nós estamos no quarto ano, já começamos ontem a primeira turma. Nós teremos outra turma em outubro. E o que a gente quer realmente é que as pessoas que são convocadas para esse curso, que elas participem, para elas verem como é diferente. É muito interessante a gente mostrar. Nós estamos muito atrasados em relação às regiões do sul, em termos de diagnosticar precocemente. Então a gente precisa investir nesse diagnóstico precoce. para que as chances de cura sejam muito maiores e nós tenhamos muito mais sucesso no tratamento do câncer. Até porque o nosso tratamento aqui do Piauí, da nossa região, ele é igual, nós não estamos atrás das regiões do sul, não. Nós estamos em pé de igualdade. Temos um polo de saúde muito eficaz. O que está faltando é esse câncer chegar cedinho na nossa mão, para que a gente possa cuidar. E as pessoas que moram no interior, que têm uma maior dificuldade, né, também de ter acesso à saúde e de chegar a um profissional que possa trazer precocemente esse diagnóstico, né? Qual seria a indicação, Linora? Nós já estivemos em Parnaíba no ano passado, se não me falha a memória. Trabalhamos lá com o pessoal da saúde da família. Aí é onde entra o papel da família. Ah, olha só. É a mãe não se contentar com aquele diagnóstico, só aquele antibiótico, que a febre vai e que volta, que aí o médico passa um outro diagnóstico, um outro remédio mais forte, um corticoide. É a mãe se inquietar. É a mãe dizer, doutor, vamos fazer esse exame aqui. Não custa nada, é seu filho. Olhar, né? É olhar com outros olhos. Muitas vezes é difícil para o profissional, porque assim, imagina você levantar a hipótese de que uma criança possa estar com câncer e depois ser diagnosticada que não era o câncer. Mas é melhor você pecar por excesso do que por falta. E se for o câncer? Se ele vai diagnosticado precocemente, eu tenho uma chance de cura muito maior, muito menos sofrimento para essa família. Então, o papel da família é investigar. É pedir, doutor, vamos fazer um hemograma? Vamos ver como é que está as taxas do meu filho? Então, esse é o papel da família. É não se contentar só com aquele diagnóstico, é uma gripe. Porque se as taxas estão alteradas... É uma virose. Porque tudo hoje é virose. Então, é a família não se contentar com esse diagnóstico. Quer dizer, não, pô, vamos investigar, vamos fazer um hemograma. É um exame que não é tão caro, que a pessoa fazendo um pouquinho de esforço tem condição de fazer. E ele é fundamental nessa luta. Tá aí, gente. Gente, ó, Lenora Campelo, coordenadora voluntária também aí da Rede Feminina de Combate ao Câncer, junto com outras mulheres maravilhosas também, que eu quero mandar um super abraço a todas vocês, que eu sou super fã. Tá bom? Sei que não é do tema, mas lá na Rede Feminina, gente, sempre acontece bazar. Então, se você quer fazer sua doação, você sempre pode fazer sua doação. Inclusive, eu vou deixar as minhas lá pra vocês. Tá? Vai lá. É sempre muito bem-vindo. É feito uma curadoria junto com todas as voluntárias. Então, se você quer doar, quer fazer parte, quer ser uma voluntária, você pode entrar em contato aí através do nosso Instagram. Tá bom? Fica o Instagram da Rede Feminina. Rede Feminina PI, né? PI. Arroba Feminina PI. Aí tá aí, Rede Feminina PI, que você pode entrar em contato, quer fazer parte, quer ser uma voluntária, quer fazer doação. É sempre muito bem-vinda, né? Muito bem-vinda. E eu já posso até antecipar o nosso bazar desse ano. Ah, olha aí! Vai acontecer agora no início de novembro, 5, 6 e 7. E nós já estamos recebendo as doações. Pronto. Passa lá na Avenida São Raimundo, número 1000. Deixa a sua doação. É bijuteria, é calçado. Pode ser o que quiser, né? Uma coisa que você pode abrir mão daquilo ali, que está em bom estado. E passa lá e deixa pra gente. Já vou deixar a minha lá. Tá bom? Lenora, muito obrigada por você estar aqui hoje trazendo essa informação e estendendo carinho e cuidado a todos os nossos telespectadores. Nós é que agradecemos a vocês, a esse canal de TV que é tão maravilhoso, que está aqui sempre divulgando as nossas ações. A gente precisa estar se mostrando pra que a gente consiga manter os nossos projetos. E você é uma pessoa especial, que já mora no nosso coração, que a gente sabe que pode contar com você sempre. Sempre. Já é uma porta que está sempre aberta pra gente. Sempre mesmo. Sempre mesmo. Obrigada. Um excelente dia. Um abraço a todas as meninas lá, todas as amigas.